Muito prazer, tudo bem? Como se chama, tia? Angelina. Angelina, esse nome é bonito. Gabriel. E aqui? Nome? Priscila. 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 Estou aproveitando uma água de coco aqui. Recorreço, já estou aqui. Temos presente. Presente? Sim, vai ter que usar. Vamos agora. E o Nando também. O Nando também. Maravilha. Vai de Moçambicano. E vocês de Brasileiro. Moçambicano Brasileiro. Gente, imagina quando estou feliz. Eu sempre quis usar a camisa Brasileira para muitos fãs também. Poderam ver que o Belarmino usou. Maravilha. Quero que sirva. Não, vai servir, vai servir. Estão ansiosos, gente. Estão ansiosos do problema. Vocês são magrinhos. Nem fecha. Vai, vai, vai. Gente, vou usar Brasileiro. Maravilha. Maravilha. Vai ficar, vai ficar. Maravilha. Maravilha. Grande, gente. Um grande prazer. Vindo do Brasil com nossos amigos. Que maravilha. Gostei, gostei, gostei. Olha como está ficando, irmãs. Ficamos top. Ronaldo. Ronaldo. E dez Ronaldinho Gaúcho. Ah, aqui dez né? Valeu, valeu demais. Gostei muito, gostei muito. Ah, Canimambo. Eu quero dizer obrigado. O que eu pensei? Alguém vai te falar que você está linda. Canimambo, né? Vai falando. Ah, você falou ali que você está linda. Oi. Ah, bonito. Como era? Canimambo. Muito bom. Eu amarrei de um jeito brasileiro. E depois ficamos... Sim, é. Chamamos de pareo isso aqui. Muito bom. Ela está bonita. É bonito. Escolheu bem. Belorninho escolheu a estampa boa. Uhum. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Gucilio. Ah, Gucilio. Ah, como está? Ah, estou bem. Muito bom. É uma duzinha. Que gracinha. Que belezinha. Ah, ok. Um jeito fofo. Um jeito fofo, né? É. Que lindo. Não conhece? Como chama? Bangladesh. Bangladesh. Não ouviu falar do nome. Bangladesh? Ah, Bangladesh. Ah, aham. É um monte de comércio de Bangladesh. É um limpo de palácio de palácio de palácio. Uma paredeide. Hum. Maló. Davi. Muito bom. Já viu, stretching? Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto